Dos nenéns apaixonados pelo Paissandu, a vovó toda cheia de animação. Alegria foi o combustível desses bicolores que deixaram Belém para assistir a final da Copa Verde. Cerca de 30 ônibus saíram no domingo da capital paraense com destino à Brasília. Viagem de 2.120 quilômetros, aproximadamente 30 horas na estrada. Essa maratona pelo copão vale tudo. Estoque de bebida, livro, travesseiro. Tudo foi pensado com o objetivo de passar o tempo. Se bem que descansar no meio de uma galera agitada como essa, sem não, acho meio difícil. Vamos deixar ninguém dormir aqui. Nenhum bicolor vai dormir aqui. Nenhum. Vamos cantar daqui de Belém até Brasília. Agora, o interessante são as histórias de cada um para acompanhar a decisão longe de casa, da família e do trabalho. Eu venho da Arapiranga de fora. De lá a gente pega a canoa para poder atravessar no Abade, para poder chegar em Curuçá, para poder atravessar de novo. Eu sou militar da aeronáutica. Eu pedi para o meu chefe. Chefe, ele é remisto ainda. Ainda teve aquela pressão toda. Chefe, é o jogo da final, o jogo do meu sonho. É título inédito. Eu quero ir para esse jogo. Descontro das minhas férias. Ele ficou meio na dúvida, porque ele é remisto. Eu falei para ele, mesmo que o senhor não me libere. Para desertar quartel, são sete dias, a viagem é cinco e eu vou, porque eu sou apaixonado pelo Pai Sandu. No dia 10 de maio, a gente completa sete anos de namoro. E justamente no dia do jogo do Pai Sandu, na final, fazer o quê? Convidei, mas infelizmente o Sogrão não deixou ela ir. Sogrão, da próxima vez, libera lá, beleza? Para a gente ser campeão. Aqui o Sogrão é remista. Aí já viu, aí complica, né? Deixei tudo em Manaus e vim embora para cá, rapaz. E o que dizer de Clodoaldo Rodrigues, deficiente físico, que não vê limitação pela frente, quando o assunto é Pai Sandu. Sempre apoiando o Papão. Onde o Papão for, a gente vai. Histórias e exemplos que justificam uma paixão mistrada em azul e branco. Papão é o... Papão é o... Papão é o... Papão é o...